Nesse vídeo eu te ensino aí como trocar e como mudar a senha no Facebook. É um vídeo atualizado. Vamos lá então. Você abre aí o teu Facebook. Quando você abre o teu Facebook, lá em cima você clica em cima na foto do perfil. Aí aqui embaixo você clica em configurações e privacidade. Tem configurações, você clica em cima. Depois você clica aqui em cima de meta central de contas, dados pessoais. Você pode clicar em cima. Aí lá embaixo tem senha e segurança. Você clica em cima. Aí tem aqui alterar a senha. Você clica em cima. Clica em cima do seu perfil novamente. Pronto. Aqui vai pedir a senha atual. Depois vai pedir a nova senha. E redigite a nova senha. Se torna confirmar a nova senha. Depois você vai alterar a senha. Bem simples, bem fácil. Coloca a senha sua atual, que você sabe. Depois você coloca a senha que você quer. Repete ela e vem em alterar a senha. Foi bem fácil, foi bem simples. É isso aí. Não esquece de comentar se você conseguiu com esse tutorial. Não esquece. O teu comentário é muito importante, ok? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui agora. E até o próximo.